Salve, salve moçada! Rodrigo Oliveira aqui. E esse vídeo, ele é um corte de um bate-papo de duas horas que eu tenho aqui nesse canal ao vivo toda segunda-feira. Toda segunda, por volta das 17h às 20h da noite ali, a gente faz um bate-papo convidando pessoas do mercado, do marketing digital, agências, gestores de tráfego, coprodutores, lançadores, experts, pessoas que estão no campo de batalha do marketing pra trocar uma ideia comigo, falar sobre erros, sobre os acertos e um monte de outras coisas. Então, se você chegou aqui pela primeira vez, se inscreve no canal pra não perder a próxima live, tá bom? E aqui a gente pegou só o filezinho do conteúdo, a melhor parte, pra você poder extrair o melhor conteúdo possível dele. Então, mete o dedo no like aqui e se prepara pra aprender agora. Vem comigo! Outra coisa que eu vejo muito, a agência é queimada? Tipo, eu vejo que muita gente... Tem receio de agência. Odeia a gente, tipo, velho, você... Mas é, mas é. Mas é porque assim, vamos falar. E por quê? É, mano, tipo, a agência antes era um rolê de... Era um rolê muito caixinho de produto. É tipo, eu vou te oferecer... Eu tenho um redator, um diretor de arte, um mídia que compra mídia na Globo. É tipo, é isso aqui que eu tenho. E eu vou te oferecer porque nós somos os criativão aqui. E é muito subjetivo essa ideia. Agora, tipo, quando eu chego lá nos caras e vejo que eles precisavam de performance e tinha uma agência ali pegando dinheiro pra poder fazer social media e o social media não tava dando resultado. Mano, é tipo, é muito óbvio pra mim que entendo de números, que entendo de venda, que entendo de performance que eu consigo resolver o problema. E isso entra numa outra questão também que é, o mercado tá precisando menos de agência e mais de resolvedores de problemas. Pessoas que estão capazes, capacitadas de olhar o negócio, fazer um diagnóstico e entender um problema. Tem muita gente zoando no mercado. O termo consultor tá um pouco pejorativo. Até mais do que agência, inclusive. O termo consultor. Porque, de acordo com a definição da palavra consultor, o consultor é o cara que dá o diagnóstico, certo? Ele, geralmente, serve simplesmente pro CEO tirar o dele da reta. Então, tipo, eu quero tomar a decisão aqui, mas eu não quero que a culpa seja minha e se der errado. Porque ele não quer ser demitido. Aí ele contrata um consultor pra tomar a decisão por ele, pra depois se der errado ele falar assim, também foi aquele palhaço aqui que decidiu, não eu. Só que o consultor de marketing e essa agência digital e essas paradas que estão surgindo hoje, é uma galera que tem que tá minimamente capacitada. Mano, se você tá no mercado digital e você não leu o Spin Selling, por exemplo, você tá fora do mercado, mano. Ou pelo menos ouviu o resumo dessa parada. De, tipo, chegar pro cara, perguntar a situação dele, entender o problema, implicar o negócio e levantar uma necessidade. Que é a regrinha do Spin Selling, que inclusive ensino no curso tem que tá aqui embaixo. Aí, mas é tipo, conhecer o problema do cliente. Cara, o cara chega pra mim e fala, mano, eu não tô conseguindo vender. Fala assim, não tá conseguindo vender quanto? Ah, eu tô conseguindo vender 9 mil por mês e minha meta era 20. Fala assim, quanto você tá investindo hoje pra conseguir 20? Ah, não sei, qual que é a sua margem hoje em relação a isso? Tipo, quantos caras no mercado tão conversando sobre isso, saca? Então, olha, você aí que se acha o, sei lá, o inteligentão do digital e tudo mais, porque a gente é muito viciado em CPC, CPL, essas paradas. Fala com o cara sobre margem, vai estudar sobre margem, vai estudar sobre todas essas questões que envolvem um negócio. Isso foi uma palavra que eu conversei numa live com um aluno meu, o Fabrício, uma vez. E ele falou, mano, eu só atendo a empresa se eu conseguir atender ela como se eu fosse o sócio dela. Claro que ele agrega muito mais valor, cobra bem mais caro e ele é uma urgência que não pretende ter time, que é só ser urgente mesmo. Por exemplo, lá atrás que eu dei, de cada um tem que traçar seu perfil ali dentro. Tem que ser seu objetivo. Tem que ser seu objetivo. Perfeito, perfeito. É isso. Então, tipo, cara, se especial... Ah, no que é uma especial... Por isso que eu gosto tanto do Growth Hacking. Porque Growth Hacking nada mais é do que um jeito de trabalhar. Ah, Growth Hacking é você fazer um anúncio assim e essa... Growth Hacking é um jeito de trabalhar, onde você identifica problema, levanta hipóteses pra resolver esse problema, prioriza essa solução e aí aplica elas até você analisar um resultado. E agora, sua próxima hipóteses que você vai levantar é baseada naquele primeiro resultado. É um jeito de trabalhar. Então, quanto mais pessoas entenderem isso... Ah, Rodrigo, onde eu aprendo mais? Mano, vai ler o Hacking Growth, que é o principal livro de Growth Hacking no mercado hoje, do Chanel. Lê esse livro, dá uma lida nele. O livro não é grande. Você vai entender a logística do que é esse negócio. Então, o mercado precisa mais de solucionadores de problemas e não de subidores de anúncios. Tá ligado? É difícil ter essa lógica. É, enquanto você resolve o problema de um cliente, o cara fica insatisfeito com você pra caralho, né, velho? Te mantém. E aí, esse é o ponto. Ele te mantém só até mais duas semanas, porque depois ele já vai estar insatisfeito de novo. Ele vai ter outro problema que você vai ter que jogar. Ele vai ter outro problema. E aí, é isso. Não, e o mais louco é que ele vai esquecer do problema que você resolveu o problema número 1. Mas aí é que tá a parada. Tipo assim, eu não acho que o cliente tem que te mostrar o problema. É você que tem que mostrar o problema pro cliente. Quando você começa a fazer isso, eu acho que a chave do cliente vira. Mas é isso. Quando você levanta a bola, você levanta a bola na hora que você acha que é o melhor momento. E na hora que você acha que você tá com mais tempo pra resolver realmente aquele problema. Porque se você só deixar o cliente vir, não sei o que, jogar a bola pra você, sai sempre esse tipo de problema. Hoje eu tenho atualmente 1, 2, 3, 4 clientes com vocês. Tipo, com a nossa parceria, hoje eu tenho 4 clientes. 5, hoje eu te botei mais um. É, mais um agora. O do de Brasília? Não, mas eu tô trabalhando com vocês. Então, não deixa de ser... É, não deixa de ser 4, né? Então é de Brasília, né? Só que dentro de... Aqui tem alguns projetos. Partiu 6 em 7. Só que aqui dentro tem alguns projetos que a gente executa. Mais clientes mesmo, eu tenho 4. E tipo assim, você pode olhar todas as nossas conversas. Eu nunca deixei, acho que nem você... Acho que talvez você já fez isso. Mas tipo assim, dos outros lá, nem o Fernando, nem o Pedro, nem a lá na Renap. Até aqui, quando eu tô fazendo os alunos pra você, eu sempre levanto os problemas primeiro, velho. Tipo assim, acho que raramente você chega e me fala assim, eu tô com problema de risco, pra mudar aquilo, tudo mais. Tá, é verdade. Então, tipo assim, você chega pra mim, por exemplo, o Guilherme hoje, ele... Eu falo, ele gerencia meus anúncios. É, tipo, tudo que vocês vêm de anúncio meu, quem só vê o Guilherme, que tá sentado ali, de camisa amarela. E é tipo, velho, o Guilherme chega pra mim e fala, tal anúncio não tá performando mais. E outra, a gente não tá testando tal público. Aí eu penso, aí eu já li pro meu sócio, copywriter, e falo assim, mano, eu preciso pensar numa copy pra isso, pra isso, pra isso. A gente pensa junto e devolve pro Guilherme. Só que o Guilherme tá olhando meus anúncios e ele não manda pra mim, Rodrigo, o CPC tá tanto. Não, ele não manda isso. Ele fala, cara, não funciona isso aqui mais e agora a gente precisa subir um anúncio aqui, aqui, aqui. Nesse público. E, tipo, pra mim, isso é um solucionador de problemas. A prova disso foi, por exemplo, os últimos criativos que você me mandou, eu peguei e falei assim, cara, isso aqui não vai rolar porque a gente já testou algum parecido, o negócio tá caro e se a gente jogar agora não vai virar. Então eu vou botar esse outro aqui. Não, porque subir ads, eu, tipo, hoje, por exemplo, eu acabei subindo um anúncio aqui e tal, mas subir ads é fácil. Qualquer pessoa dá conta. Eu quero ver otimizar. Eu quero ver o cara ser um cara estratégico que vai otimizar a parada do anúncio, que vai resolver esse problema. Bota, cara. Eu quero ver o cara estratégico que vai ser um 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 cara estratégico que vai ser um